Estamos aqui em Ponta Delgada, São Miguel. Estou a filmar o barco onde a gente veio. Ele está aparcado na doca, mas é do outro lado. Aqui é a doca. Estou aqui em Ponta Delgada. São Miguel. Estou aqui em Ponta Delgada. Estou aqui em Ponta Delgada, É piso. A gente está sem os amigos, mas aqui nos compram as duas. A gente está sem os amigos, mas aqui nos compram as duas. O que é que é que é que é que é possível? A gente está sem os amigos. É que é uma tinta de tempo. Levando as duas. Elástico Fitness. Mole Hambocrata Oslo Ark. A gente está comemorando as duas empresas. Não tem tanto apoio ao próximo daquela área dele. Rap strictly acredita que é que é melhor para isso. Obrigado. E a senhora gosta mais de Monte da Andada ou de Ouro? Ah, o Hotel, o Hotel, é a Santa Certa. Mas a Hotel é a Santa Certa. E foi informado que a senhora veio um casamento? Sim, três dias de casamento. Então vocês estão muito amigos lá, não é? Ah, sim, sim. É tudo lindo, mas é muito complicado. Ora, temos aqui o António. O António, afinal, estamos aqui a mostrar esta parte. Temos aqui na linha para chegar. Estás buscando onde lá vai? Estou, estou a gostar. Estava nas ruínas. Agora, estou a visitar a Santa Certa. Eu 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 estou a visitar a Santa Certa.